Música Seminário reúne especialistas brasileiros e estrangeiros para debater sobre a arbitragem no Superior Tribunal de Justiça. O seminário reuniu ministros do STJ, especialistas brasileiros e estrangeiros e advogados para debater sobre a importância da arbitragem como método alternativo de solução de litígio no Brasil. Na cerimônia de abertura, o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, coordenador do evento, ressaltou o papel da arbitragem e lembrou que o STJ tem decidido favoravelmente ao processo arbitral. Há um grande número de ações anulatórias de sentenças arbitrais, mas elas quase que invariavelmente, acho que 99% dos casos, elas acabam sendo favoráveis à sentença arbitral. Ou seja, há uma confiança grande na aplicação do Instituto no Brasil pelo Poder Judiciário, talvez até acima da média mundial, mas isso tem sido decisivo para a afirmação da arbitragem no Brasil nesses 27 anos de vigência da lei. O presidente do Comitê Brasileiro de Arbitragem, André Abud, destacou que o diálogo com o STJ contribui para a consolidação da arbitragem no Brasil. É um caminho de mão dupla. A existência da arbitragem já tem contribuído para o desenvolvimento também do processo judicial. Basta ver que no Código de Processo Civil de 2015, várias técnicas da arbitragem foram incorporadas para o processo judicial. Ao mesmo tempo, na mão oposta, isso também é verdade. O judiciário, especificamente o Superior Tribunal de Justiça, dá a última palavra na interpretação da lei de arbitragem. E também em matéria de homologação de sentenças arbitrárias estrangeiras, onde a jurisdição é originária e exclusiva do Superior Tribunal de Justiça. Então a arbitragem depende do que o Superior Tribunal de Justiça faz para que ela transmita certeza e segurança para as partes e para os agentes econômicos que quiserem usá-la. O seminário contou com a participação do especialista francês Jean-Pierre Ancel. Ele é presidente honorário da Primeira Câmara Civil da Corte de Caçação Francesa e falou sobre essa cooperação entre os dois países. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube. A íntegra do evento está disponível no canal do STJ no YouTube.